Nesta escola em Mariupol houve dança e muita celebração antes do início das aulas. Vestindo roupas tradicionais, as crianças entregaram buquês de flores aos professores. Elas também usavam laços das cores da bandeira ucraniana em apoio ao governo de Kiev. No começo de agosto, as forças ucranianas recuperaram o controle da cidade que estava sob comando dos rebeldes desde março. Os alunos comemoraram a volta às aulas, mas ainda estão inseguros por causa da instabilidade da região. Essa estudante do ensino médio disse que a situação política do país é muito ruim para os jovens. Segundo ela, é impossível planejar um futuro quando não se sabe o que pode acontecer amanhã. Esse outro aluno diz que é horrível ver as cidades destruídas por causa do conflito. Ele diz que as crianças da Ucrânia querem viver em paz, assim como as crianças do resto do mundo. Esta outra escola em Slavyansk também celebrou a volta às aulas. Segundo o diretor, todos esperam que os próximos meses sejam mais pacíficos e que as escolas funcionem normalmente. Mas ele admite que muita coisa mudou desde o início do conflito, cinco meses atrás. Ao menos 38 crianças não retornaram para as aulas e a direção não conseguiu contratar as famílias, que podem ter fugido da região. Cinco professores também deixaram o colégio. Apesar do ano letivo ter começado oficialmente em todo o país, muitas escolas das regiões mais afetadas tiveram que permanecer fechadas. O Ministério da Educação informou que menos da metade dos colégios nas regiões de Donetsk e Luhansk estavam funcionando. Nas cidades em que operações militares continuam acontecendo, nenhuma escola abriu no primeiro dia de aula.